Música Bom, eu sou o Fábio, eu nasci na Vila Mariana, em São Paulo Com 19 anos eu comecei a fazer televisão e tenho dedicado a minha vida toda a isso Já são 28 anos Música Eu acho que eu estou num momento muito interessante de transformação, de uma nova percepção, de um mundo novo E estou querendo incorporar esse mundo novo aos meus próximos trabalhos O grande desafio é você se relacionar com você mesmo Eu acho que os relacionamentos valem a pena quando as pessoas estão inteiras nisso e com vontade que isso se realize Eu não acredito em nenhuma relação que você mantenha por qualquer outra motivação que não seja A vontade de estar ali Música 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 Música